Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo agora para vocês as explicações das atividades da semana 6 do nosso PET volume 2 2021 para o terceiro ano do Ensino Médio de Língua Inglesa. Let's go! Nesta semana, produção textual. Olá pessoal, nesta semana vamos praticar a escrita usando o que vimos ao longo das semanas. Inicialmente, você narrará uma cena ou trecho de livro seguindo como modelo texto de Jane Year. Logo depois, você escreverá a sessão do currículo com o resumo sobre você, o profile. Are you ready? Let's get down to business. Atividades. Now, it's your turn. Agora é a sua vez. No trecho do livro visto nas semanas 2 e 3 de Jane Year, fala em primeira pessoa sobre a escola, onde estava e sua descrição. Quem eram as pessoas ali, como eram essas pessoas e quais eventos tinham ocorrido. Ou seja, pessoal, voltem a apostila nas semanas 2 e 3, releiam os textos da Jane Year, como ela narrava, né? Primeira pessoa sou eu. Então, em inglês, I, e você completa. E aqui vai ser pedido vários tempos verbais. Prestem bastante atenção. Uma boa revisão para vocês agora no terceiro ano. Aqui no número 1, pense no trecho de um livro ou uma cena de filme ou de uma série que você gosta, que você tenha assistido e que tenha chamado a sua atenção. Primeira coisa, a parte que eu acho mais difícil, escolher uma cena, seja de livro, o trecho de um livro ou de um filme ou de uma série. Pense apenas uma, aquela que mais te marcou. E aí, a partir daí, você coloca a sua escolha, nós vamos descrever. Na primeira pessoa, quem é o personagem principal? Você vai se colocar no lugar do personagem, isso é legal. lugar onde a cena ocorre, tem mais personagens? Quem são as pessoas envolvidas? E aí, você vai precisar pensar quais verbos você vai usar. Lembre-se, se não sabe a tradução, usem um dicionário, o Google Tradutor, tem o Linguí também. Tem excelentes ferramentas hoje de tradução, ok? Traduzam os verbos para o inglês. Depois que vocês souberem quais verbos são, passem eles para o passado. Quando nós vamos contar uma história, a gente usa o passado simples. E mais vocabulário, né? Mais algumas palavras que você vai precisar para descrever a cena. Nesse caso, se for um trecho de um livro, talvez facilite, porque você já tem ele escrito. Então, fique à vontade, como você vai pesquisar aí a sua atividade. É bem pessoal essa resposta. A dica é, conforme você estiver escrevendo, leia os pontos dos guidelines para saber o que escrever e em qual ordem. E você vai dando ok. Coloque um check, conforme cumprir o que for, cumprindo o passo na escrita. Escreva em inglês. Ou seja, conforme você for fazendo, vai dando um ok ali que já está pronto. Quais são os guidelines, as diretrizes? Number one, who are the characters in the scene? Two, what were the characters like? Descrever as características pessoais do personagem. Where were they? Onde eles estavam? Four, what was the place like? Aí agora você vai descrever o lugar. Five, what happened in the scene? Aí você vai narrar o que aconteceu, né? O evento que aconteceu, o que te chamou a atenção nessa cena do filme, a série, ou do trecho do livro. Usando, claro, pode ser afirmativo, pode ser negativo, do simple past. Ai, esqueci, teacher, estou em dúvida como faço o simple past. Vou colocar o vídeo extra aqui para vocês na descrição, ok? Assistam, relembrem, é um tempo verbal muito simples, muito fácil. Aquele básico, né? Que a gente adiciona o sufixo é de, os verbos regulares. Ou tem que olhar na tabela dos verbos irregulares, para aqueles que mudam quando a gente faz a conjugação no passado simples. Na dois, pense no trabalho, função, conquista que você deseja. Ok, gente, então a cena, tudo aquilo, era só um treinamento, um test drive. Agora você vai falar de você. Qual seria o perfil ideal para conseguir desempenhar essa função ou trabalho? Escreva o perfil ideal com tudo que vier à mente. O que você acha que você precisa ter no seu currículo? Cursos que a pessoa tem, idiomas, habilidades, pontos fortes. Qual o seu diferencial? Quais as suas melhores características? Agora pense no parágrafo introdutório, o perfil, o currículo dessa pessoa. E agora você vai escrevê-lo. Também na língua portuguesa tem sido trabalhada essa questão do currículo. Então, vocês podem usar todas aquelas dicas da parte de língua portuguesa. Peguem também no seu patch, verifiquem, voltem às semanas, porque aí vocês terão bastante dicas de como escrever. Aqui nós temos umas dicas. Tipos. Limit your profile to 2 to 5 sentences. Start with a sentence to describe your relevant experience. Summarize your accomplishments in the next 3 or 3, 2 or 3 sentences. Mention your career goals in your closing sentence. Last one. Use words and terms that will impact your employer. The purpose of the resume profile is self-promotion. Ou seja, é bem curtinho, gente. É de 2 a 5 frases. Você, a sua primeira frase, você vai descrever a sua experiência mais relevante. Depois, você vai fazer umas 2 ou 3 com as suas realizações. Ou seja, os idiomas que você sabe, os cursos que você já fez. Ou, claro, o que você quer fazer. Como seria o seu perfil. Imagine que você está criando a sua persona ideal, entendeu? O seu perfil que você quer ser. Você está no terceiro ano. Como você quer ser profissionalmente? Lembre-se, gente. As palavras são importantes. São elas que impactam. Então, como o objetivo é autopromoção, façam algo que seja muito legal, muito bem feito. Porque é isso. Mais ou menos seria o que eu chamaria de projeto de vida. Aqui para vocês. As dicas, né? Circunciso. Focus on the future. Para você conseguir o que, gente? Job. Um bom emprego. E por último, você escreveu o perfil ideal para conquistar o que você deseja. Agora pense. O que você precisa fazer para se tornar, pouco a pouco, na pessoa representada daquele perfil? O que você colocou lá? Agora, você precisa escrever sete passos necessários. Ou seja, estabelecer metas. Como são metas, nós vamos escrever no futuro. Nós poderemos, se for planejado, eu recomendo não usar will. Se você está planejando fazer alguma coisa, usem I'm going to. Ok? Vou colocar também para vocês o vídeo extra sobre isso. Usando aqui o going to. E aí, vocês escreverão sete. Sete metas. O que você deve fazer? Estabeleça um plano, um projeto, para o seu perfil ideal acontecer de verdade. Ok? E aí, a gente se vê na correção. Bye, bye. E aí, a gente se vê na correção.